Nesta semana, o espaço cultural mais privilegiado da cidade abriga uma exposição de formas, cores, aromas e texturas diferentes. Mas, apesar da variedade, tudo isso pode ser descrito em apenas uma palavra, orquídea. A flor é a estrela de uma exposição durante a semana no foie Aurelia Rubião, como mostra o Jonas Loureiro. Flores de diferentes formas, cores e aromas. Aqui no foie Aurelia Rubião está acontecendo a mostra de orquídeas e ao meu lado está o Lúcio, que já trabalha com isso há algum tempo. Lúcio, são quantas espécies em exposição aqui? Tem aproximadamente 60 espécies em exposição e tem algumas raras, que são as vandas, que vêm da Tailândia. Não precisa de substrato no potinho. Eu vi uma aqui que tem até aroma de coco, é isso mesmo? É isso mesmo, é a maxilaria tenuifolia, o nome científico dela. Do popular, cheira a coco. Está à venda também, aqui junto com as outras. Quais os preços aqui dessas flores? É a partir de R$ 15,00. Aí tem de R$ 20,00, R$ 35,00. Tem bastante variedades. Quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter ao adquirir uma flor dessa? Adubação, aguação duas vias por semana. Só naquele período, com a unidade do ar muito alta, época de chuva, pode ser uma vez só. E a exposição, ela vai até quando? Até sábado. Então fica o convite para todo mundo vir visitar. Vem, pessoal, vem que tem bastante coisa bonita para poder ser apreciado. Muito obrigado por suas informações. Então até sábado aqui, exposição de orquídeas aqui no FOIER, a Orelha Rubião. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. Exceto no feriado de quinta-feira, durante a semana, a mostra pode ser visitada das 8 da manhã às 6 da tarde. No sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Todas as plantas estão à venda, com preços que variam de R$ 15,00 a R$ 300,00. Obrigado, guys. Obrigado.